Eu não queria que vocês fossem com São Paulo mesmo Mas ele vai ter que ir comigo ali Você não pode deixar o tipo Léo tocar Meu medo de morrer tu precisa chegar Mas eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meus sonhos vão passar da minha religião Depois que o Léo foi lá na Tecar Falou te sobra a vaga aqui irmão Meu pai é bom desejo Todo mundo é tua fantasia Mas o que? Nada tenho a perder Diz pra mim o que vai acontecer Com a sua x1 Vou passar É o melhor é esse aqui ó O que? É como o outro A A A A A A A A O meu amigo eu vou quebrar Vai quebrar A O Virtus eu também quero quebrar A Sai fora O novo carro seu nunca mais vai chegar A A Eu to com uma câmera véia aqui pra arrumar A 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 Na vizinha pra quebra arrumar A 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 na Tecá A Calendar É o queee! ohoh Eu vou sentar no kolô do Tecá oholó oholó e ele vai me estupagar que limpo Frenso, Frenso ele cobra muito caro naquele carro carro É o quêê? É, é, é A x1 do meu amigo Parece uma né E aí seus votos, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Lodon Hunt, rapaziada Mano, é o seguinte Estamos indo viajar agora pra São Paulo O que? Mano, na moral, velho, eu vou arrumar essa câmera pra você Rezinho O meu amigo Mano, a câmera do rei não tá funcionando Essa aqui é uma das minhas missões Lá em São Paulo Oxe, do nada Você não viu o Arley Ti, mano, tá tudo pronto, tudo preparado? E aí, eu que tô acordado, você que tava dormindo Mentira Não, reverso? Mano, na moral A x1 do meu amigo, agora é suspensão E em São Paulo a gente vai buscar Boa, boa, boa Tô indo nessa, mano Vamos assistir Vamos, vamos Esqueci, ó, vamos Vai ficar até amanhã O meu amigo ele vai deixar Não, tá correndo não já Ai, eu vou cuidar o meu amigo, ai eu vou dirigir Não Não Você sai daí que o cupim vai quebrar Ai, eu vou cuidar o meu amigo, eu vou quebrar Não, não vai não Mano, eu vou guardar aqui a câmera do Renato de qualquer jeito mesmo Vai arrumar? Bom, rapaziada, já tá de madrugada, tá ligado? E o seguinte Tiaguinho Vamos partir, mano, pra São Paulo de novo Mais uma vez Mais uma vez Mas só coisa boa, né? É, velho Só missão impossível, tá vendo? Só missão impossível Rapaziada, mano, é sério A gente tem tanta coisa pra fazer em São Paulo Eu vou falando pra vocês durante o caminho Porque eu acho que eu nem vou lembrar muito agora Eu tava dormindo, descansando Velho, do nada Daqui a pouco chegou o Renato, o Tiago Migando no meu carro Tudo começou a cantar Oh, oh, oh Não sei o que lá o que Não sei o que lá o que Não vai viajar A sua avó Oh, oh, oh Nossa, velho Eu tava ficando doido, mano Que fez no quarto A gente cochilou Uma hora Nem isso Nem isso? Nem isso Caralho, você sentiu aquela bagunça lá Parecia que tava num sonho Não, mas você tava deitado Eu tava... Ajeitando as coisas Fui pegar minhas balas Meus bagulho também Entendi, mano Rapaziada, esse aqui é meu carro Que eu aluguei pra gente poder ir pra São Paulo É um Brits Velho, é um carro alugado Então, assim que a gente chegar em São Paulo Eu já vou deixar esse carro lá Porque a gente vai buscar o carro do Tiago Que tá lá em São Paulo É uma X1 Tá rebaixando, né? Colocando os rodão Tá pronta, tá pronta Você tá com o rodão, você pôr? Não, o negócio ainda... Tô negociando lá Se o que quiser, eu vou voltar com o rodão Não, da hora, mano Então eu vou fazer essa missão Tenho várias missões pra fazer Eu tenho que arrumar a câmera do Renato, mano Tá aqui na minha mochila Mano, essa câmera aqui Eu bicho marido Não sei nem onde eu vou levar Falei pro Renato que ia conseguir Pra arrumar pra ele E agora eu tô ferrado Mano, mas... É isso aí, tá ligado? A gente... Vai ver o que vai conseguir fazer E já era Pegou a chave do carro? Do Virtus? Tá dentro do carro Pegou um travesseiro? Não, isso aqui tá bom Então tá bom Bom, rapaziada Já amanheceu o dia, velho E o seguinte Velho, eu vim dormindo Quase a viagem inteira E eu só peguei agora Na hora que amanheceu Pra dirigir Thiago Você que dirigiu mais tempo o carro Você curtiu o carro? É gostoso? Nossa, eu curti demais, mano Mano, o som é bom O carro, a brisa Eu tô feliz, mano É o seu carro que você vai pegar, né? É, tá bem, mano Nossa, mano Eu também Eu curto muito viajar, rapaziada Só que hoje Eu juro Eu tava muito, muito, muito cansado Aí o Thiago veio dirigindo Mano, já estamos chegando em São Paulo Eu acho que é o último pedágio Eu tô com tanta ansiedade Que eu nem dormi, mano Você nem dormiu, né? Aquela uma horinha no carro É, o Thiago Ele falou assim Olha, dirige um pouquinho Que eu vou dar uma dormidinha Porque, mano É muito cansativo A viagem pra São Paulo, mano É muito longe Acordei com a polícia Beira-porca, assim, ó Verdade, rapaziada Mano, eu fui passando pedágio Igual eu tô passando aqui Agora ele tinha polícia E ele tava fazendo Especialização normal Né? De rotina e tudo mais Olhou pra cara do inquilino Aí ele olhou pra mim E falou assim Encosta Aí eu falei Tá bom, né? Aí, tipo Eu tenho carteira Documento, habilitação Tudo certinho Então Deu tudo certo Liberou eu Bom dia 4,40? Uhul E o nosso dinheiro Tá acabando, né, Thiago? Tá acabando, mano Mano A gente veio sem dinheiro Nunca vi um povo burro Desse jeito Burro Quem? Trai dinheiro, hein? É, o C? Ó lá, dá pra dar Trocadinho, ó Obrigado, hein? A polícia já acendeu a sirena Pra lá Meu Deus Rapaziada Já tamo chegando em São Paulo, mano Pode ver que São Paulo E do nada mudou o tempo, né? É, velho Tava mó solzão Aí agora Já ficou meio nublado Acho que São Paulo é assim O céu é meio cinza, velho Mas já tamo chegando É muita fumaça É mesmo É muita fumaça Poluição E gás carbônico E tudo que é de bom E tudo isso forma um elemento x Que fez as super poderosas Mano, então Só voltei no vlog pra vocês Essa piada é pra pontos Essa piada é pra pontos Mano, só voltei no vlog pra vocês Explicando que eu dormi Por isso que eu não gravei videoclipe Vindo pra cá Não gravei videoclipe, gente Hoje eu acho que foi a única viagem Que eu já gravei no meu canal Que não tem videoclipe Mas ou seja por isso então, mano E 3, 2, 1 Um mega videoclipe pra vocês Esse mega carro nervoso Vai! E 3, 2, 1 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 E 4, 1 E 4, 1 Tchau Tchau E aí rapaziada, cheguei aqui em São Paulo já mano, já estacionei o carro e meu amigo, vou falar uma coisa pra você, esse carro me surpreendeu muito velho, Virgis é muito bom, não é Ti? É top Mano, vou falar uma coisa pra você, é um carro econômico, é um carro turbo, é um carro forte, é um carro que tem um som bom, tá ligado? Mano, eu curti muito esse carro e velho, salvou Salvou o rolê Salvou o rolê, salvou o rolê, salvou? Salvou Tiago, vou falar uma coisa pra você Preço bom É mano, e o seguinte, lembra que eu falei que a gente ia ficar dois dias com o carro? Mano, não vão precisar pagar uma diária a mais, porque a gente já foi buscar, o que que a gente, é assim que põe? Não é? No olho? É que é uma porcaria usar isso aqui É mesmo, Tiago, buscou o seu carro? Meu bebezinho tá ali ó, efeita mais linda do mundo Eu não vou mostrar, eu não vou mostrar Tá sensacional Eu não vou mostrar Rapaziada, se você quiser ver o carro do Tiago, mano, que a gente veio buscar aqui em São Paulo, mano, você vai ter que assistir o vídeo dele, porque eu não vou dar spoiler aqui no meu vídeo Ficou bonito né? Mano, ficou bonito Rapaziada, ele tá aqui ó, aqui atrás de mim ó Ficou bonito ou não ficou rapaziada? Tô lindo Mano, na moral, ficou nervoso, mano, nervoso Bom, então é o seguinte, acabamos de chegar em São Paulo, buscamos o carro do Tiago, não preciso mais desse carro aqui, por causa que a gente veio só pela viagem Bom, rapaziada, eu curti muito vim com esse carro, eu salvei o Tiago, tipo, mano, não posso mostrar o carro dele, velho, na moral, eu vou almoçar agora e, velho, assim que eu estiver almoçando eu volto, vou mostrar o que eu vou comer, onde eu vou ficar aqui em São Paulo Dani, Cris, vocês estão ligados né? Já já apareço por aí, eu tenho que devolver esse carro ainda hoje, não quero pagar duas diárias, não quero mesmo, então mano, aqui em São Paulo é tudo muito longe, eu vou ter que fazer outra viagem pra devolver esse carro, porque aqui é uma cidade e eu tenho que devolver o carro lá em São Paulo Aqui eu acho que eu tô Jundiaí, eu acho que é isso Mano, olha aqui como que pede bagulho em São Paulo, eu quero um desse aqui E agora? Eu quero um combo, eu quero sem alface, queijo extra, não quero, maionese extra, não quero, cebola cramizada, quero, sem tomate, sem bacon extra, aqui ó, avançar, eu vou querer um refrigerante, eu vou querer uma coca, eu vou querer adicionar no carrinho, eu vou querer sim, obrigado, eu não quero isso aqui, como que eu pulo? Sai? Confirmar pedido Confirmar pedido Aqui ó, o meu deu, 57 reais, e cartão, confirmar, aqui, aqui, e agora? Informa o seu CPF, essa parte vocês não podem ver Rapaziada, meu CPF foi cancelado, mano, eu tenho a gente de CPF, morri, peraí, não desejo me informar, pronto, digite o seu nome, ponto Ah, viado, foi? Eu vou pagar seu lance Você vai pagar mesmo? Nossa, cartão black, hein, nem vou mostrar aqui Não é black não, é que eu pintei Ah tá Eu não consigo usar a máscara e um boné junto Por que? É, peguei um embastecão na minha cabeça, e ó, cruz de boné, ela tá botar, ó, ó, ó Nossa, é ruim, mano Só embaça tudo Você vai pagar o meu, Titi? Eu já paguei, ó Nossa, você é perfeito mesmo Agora vai, só de dois que eu vou pagar por dois também Só porque eu paguei o carro, né? Esse cara aqui me ajudou muito, mano E eu? Paguei o gol? Não, não, não Paguei o carro, a gasolina pra você vir? Por isso eu tava buscando Eu paguei? Eu paguei? Eu paguei, do seu, mano, tô falando que esse cara que ajudou demais, eu vou pagar o deles também Ninguém liga pra eles, fala de mim Dois desses, que ele também quer Ninguém liga pra nós Como? Eu queria que ele me elogiasse, né? Ele só elogiou os seis Dá pra pegar dois? Adiciona aqui, ó, dois Não, mas era pra pegar um lugar Ah, rapazada, na moral Eu vou ver o seguinte Lá na minha cidade, não tem ideia aqui em São Paulo Eu chego o cardápio, eu peço o número dois, drogue, duplo, tudo Aí vem tudo Ei, mano, é x-bactéria chamar lá, sabia? É, não é, Thiago? X-bactéria? Gente, x-bactéria é o melhor É, mano, vem tudo Vamos lá semana que vem Você vai levar a gente pra comer x-bactéria, né? Vou, vou Pelo amor de Deus É muito difícil aqui, ó Não Muita coisa Tem que apertar muito o botão, x-bactéria É, então Ih, vai ter que pedir um por um? Eu vou colocar o seu nome aqui Ponto 2 Dentão Dentão Nossa, mano Boa tarde Você vai pedir tudo aí Para você também O que é que é que é? O 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 que é que é? Mano, é bom demais Aprovadíssimo Mano, eu vou comer aqui, rapaziada Olha o tamanho do cat chupão que eles mandam Nossa, gigante, velho Gigante, ele manda dois ainda por falta de um Dois cat chupão Um molhinho que eu vou experimentar aqui agora também Mano, abre aqui, fica maluco Ah, não vou conseguir abrir com uma mão Caralho, acho muito nervoso Nossa, é bom, né mano? Galera que eu nem comeu ainda Ah, acolete Dá um bracinho seu aí? Não, eu não sei Eu não sei Eu sei Mano, vou comer aqui Até que eu volto Rapaziada, misericórdia A única coisa que sobrou Foi uma coquinha E o Tiago Pansudo Ali a câmera Não posso esquecer da minha câmera Caramba, Tiago Olha, lembrei Como que você tá esquecendo a câmera? Esqueci, eu tô pegando Nossa, mano, não acredito Você quase esqueceu Nossa, Tiago Você é meio burro, hein, mano Eu tô bom pra esquecer as coisas, viu? É, mano Você é perfeito Bom, rapaziada É o seguinte Vando embora, mano Tem que levar o carro agora lá na outra cidade Mano, mó longe daqui, tá ligado? Onde que eu tenho que devolver o carro Faz pra lá que esse carro é velho, nojento Mano, onde que é que tem que devolver o carro? É muito longe, localiza aqui? É lá na outra cidade Que cidade que é essa aqui? E quanto tempo leva pra chegar em São Paulo? Daqui em São Paulo, mano Uma hora e meia, mano Bicho de maria Mano, na moral Aqui às vezes tem um pouquinho de trânsito Então se tiver trânsito vai demorar mais ou menos esse horário E aí se não tiver vai ser um pouquinho mais rápido Tomara que não esteja com trânsito Mano, vamo lá pra São Paulo capital agora Vou levar o carro pra devolver Então é isso rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui Mano, espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você for inscrito demorou Valeu, falou, fui Se inscreva no canal